Olá a todos, eu vou mostrar pra vocês como plantar coentro, de jeito mais fácil. É uma das hortaliças mais fáceis de plantar. Aqui, dia 31 de setembro, é o dia que eu colhi essas sementes. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui estão as sementes, estão secas já. Eu vou plantar nesse recipiente aqui. Aqui, eu vou adicionar aqui um pouco de adubo NPK 4,14,8 e fazer o plantio. Como que eu faço o plantio? Cada bolinha dessa daqui tem duas sementes. Então eu vou apertar ela e cortar no meio. Então em todas, vou fazer isso com todas. Apertir no meio. É bem simples, deixa eu clarear aqui. Só pegar, apertou, ela já abre no meio. Abri todas no meio. Eu vou fazer o plantio aqui. Você pode fazer um buraco e colocar umas duas, três sementes. Ou você pode fazer em trio. Fazer uma linha assim, ó. E semear. Eu vou fazer em linha, mas assim. Vou fazer... Vou fazer três linhas. Uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Então vai ficar três linhas. Aí eu só vou pegar um tanto e... E jogando. Onde você vê que tiver, não tiver semente. Aí você... Ajeita. Aí. Coloquei todas. Aí agora é só vir e fechar. Bem simples. Cortando no meio, você vai acelerar a germinação. Porque se eu colocar ela inteira, até ela romper no meio. Pra... Tem uma aqui inteira. Então até ela abrir. Pra começar a hidratar. Pra... Germinar. Vai levar um... Um tempo maior. Então você cortando ela no meio. Você é... Facilita. O processo. Aí é só molhar. Eu uso uma garrafa de 300ml. Pequena. Com vários furos na tampa. Aí eu só venho e... E molho. Aí se você tiver aí... Pra ajudar a manter a temperatura do... Do solo. É... Resto de folha. Ou resto de grama. Resto de grama é melhor. Que vai ajudar a manter a temperatura do solo. Não vai perder tanta água. Então vai... É... Terminar um pouco mais rápido. Aí este é o vídeo de hoje. Plantio do... Quento. É... Ele é o mais fácil. Na minha opinião. O Quento. E o... O Rabanete. E o Quento desenvolve bem rápido. É... O Quento normalmente é aquela. Ou você ama ou você odeia. Aí este é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo. Deixar um like. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. E acionar o sininho. Para sempre que eu amo de novo. Você receber uma notificação. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL